No tempo passado, o povo santamarense terá o mesmo orgulho do seu defeito da sua cidade que hoje o Santarapé não tem lá em nossa capital. Eu me sinto um homem público realizado, porque Deus me deu a oportunidade de, ainda muito jovem, enfrentar o momento mais difícil que Salvador viveu nas últimas décadas. E também um trabalho, uma educação, mas acima de tudo com amor à minha cidade e ao meu povo. Ter tido a oportunidade de resgatar a autoestima, de devolver o brilho e o sorriso no rosto de cada cidadão de Salvador. Salvador é uma cidade que não pertence apenas ao Santarapé-Litano. Ela pertence a parlamentos brasileiros de todos os anos. Santarapé-Litano também, pela importância histórica, cultural, artística, religiosa, pela força desse povo. Santarapé-Litano é uma cidade que é tão pastoral da Bahia para o mundo. Então, nada mais justo do que a gente, todos nós, nesse momento, desejarmos que esse caminho seja um caminho de vitória. Santarapé-Litano é claro que a presença de Justino, ao lado do Flaviano, vai também dar mais experiência ao seu trabalho. Justino com a sua longa trajetória de serviços prestados a essa cidade. Flaviano vem com o seu olho, com o seu entusiasmo, a sua juventude, a sua capacidade de trabalho, mas a sua virtude ele vem com as ideias de transformar essa cidade e com esse coração do que ele tem. Eu, filha de Deus, estou feliz, porque hoje é lá no Rocha, aqui em Santo Amaro, a gente começa a escrever a história de mais uma vitória do Democratas e do 25, Vitória Maria. Não posso deixar de fazer um registro tão especial à luta no emprego do Deputado Federal, Cláudio Tajá, dos deputados estaduais, Pablo e Carlos Henriquez. Eu acompanhei o quanto eles se articularam, se movimentaram, para garantir que nós pudéssemos chegar a uma solução justa e correta na noite de hoje. O Democratas sai fortalecido, mas nós devemos ter a unidade de buscar aqueles que é que não estão ao nosso lado, mas que podem se juntar nessa grande corrente, para que a onda azul, como importa, de toda a cidade seja amada. E tem mais, e tem mais, na verana, que já vem para o outro ano conhecer programas que deram certo em Salvador, enterrar todo o nosso apoio técnico. Nós vamos ajudar o que for preciso, eu vou mobilizar, eu vou mobilizar os melhores profissionais para ajudar aqui em Santo Amaro, nos projetos que ele vai realizar. Nós vamos reforçar esse trabalho para garantir que com a força desse povo, de fato, os próximos quatro anos sejam marcados por um momento de muito crescimento, por um momento que as pessoas vão ficar cada vez mais felizes e orgulhosas das suas cidades. Eu quero, ao me despedir, amigas e amigos, mais uma vez, meu caro João, eu quero, ao me despedir, dizer que eu não poderia estar de fora desse momento. Minha gema está cada vez mais apertada lá em Salvador. Minha condição partidária ainda vai ser na próxima sexta-feira. Minha gema, mesmo dizendo o meu, com um bom no coração, mas eu tive que dizer não. A grande maioria dos convites que recebi para participar de convenções na Bahia, e eu já participei de três convenções. Feira de Santana, Camarçalim e agora... E agora... E agora aqui em Santana. Ora, vocês vão perguntar, né? Você que foi apitado a dizer não. As cintas de cidades que queriam a sua presença, por que vocês estão em Santana? Pela honra que eu tenho para esta cidade. Pela gratidão que eu tenho a este povo. Mas, acima de tudo, pela confiança que eu tenho na caminhada que nós vamos fazer. Pela fé e pela certeza que Deus vai estar ao nosso lado. E que cada um de vocês vai nos ajudar a construir uma vitória. Uma vitória única. Uma vitória que definirá o futuro dessa terra. Então, eu estou aqui hoje com o que eu sei. Eu sei o quanto esse passo é importante. E, acima de tudo, eu quero dizer ao povo de Santana que juntos, e ao povo comigo, juntos e com Ar vagueiros, mas vamos marchar, até o 14. Atenção do Brasil! Os velhos! Atenção do Brasil! Atenção do Brasil! Atenção do Brasil!